Nesse quadro que a gente tem hoje, em especial se a gente pensar no Brasil, no que se tornou o termo ONG, por exemplo, da parte das ONGs, da forma como vem sendo vocalizado e vem repercutindo coisas que têm acontecido no governo, a gente tem que esperar que esse processo seja um processo que reconheça o nosso papel, legitime a nossa participação e nos fortaleça, assim como foi o Fórum Global. Acho que isso nos fortaleça como parte de um processo de interação no qual as propostas e as soluções vão surgir. Porque qual é o grande problema que a gente tem hoje? Primeiro, quando você fala essa coisa de denuncismo e propostas, é o seguinte, vamos perguntar uma coisa para vocês. Se eu mandar para vocês um release sobre uma iniciativa que a gente tem de restauração florestal, ou se eu mandar para vocês uma carta-manifesto detonando o governo, o que vocês vão querer publicar? Então, a história do denuncismo e das propostas é um pouco o que interessa. Não é que falta proposta, não falta proposta. Mas o movimento ambientalista, especialmente, ele é um movimento que nasce de organizações locais. As nossas soluções, as nossas propostas, elas são desenvolvidas a nível local. Elas podem ganhar escala e alimentar soluções mais amplas e globais? Podem, num processo de interação entre diferentes partes. Qual é o grande problema que a gente tem hoje? A ONU, e a partir da ONU, a própria Política Nacional de Meio Ambiente, desde 1981, estabeleceu no Brasil uma série de espaços de participação da sociedade. Audiências públicas, conselhos, comitês, comissões. Perfeito. Qual é o apoio e as garantias que a gente tem para poder efetivamente participar disso? Nenhuma. Eu fui conselheira do CONAMA. Como conselheira do CONAMA, a gente discutia regulamentação de cemitérios, qualidade da água, política florestal, regras para manejo. Como é que um conselheiro de uma organização não governamental, que não tem o apoio do governo sequer para consultar os seus representantes, aqueles que, a quem ele representa, pode participar de um debate, por exemplo, sobre regras de exploração sísmica de petróleo, pesquisa sísmica em petróleo. Não, de cemitérios, de cemitérios. A discussão sobre cemitérios vale a pena, quem tiver curiosidade. Mereci uma tese, a sessão do CONAMA sobre discussão de cemitérios. E o que acontece? Qual é a capacidade que eu tenho? Eu, por exemplo, para discutir petróleo. A gente vive em um país em que o petróleo sempre foi um tema de monopólio. Quem é que conhece sobre o petróleo que não está na indústria petrolífera? Para subsidiar a nossa intervenção, entendeu? Então, essa coisa, quando você questiona cadê as propostas, as propostas estão na medida da capacidade e das condições dadas para elas serem desenvolvidas. E a gente não quer apresentar a solução, a gente quer interagir no processo para contribuir com a construção de uma solução. Embora a gente tenha uma série de questões e soluções de hoje que estão em políticas públicas, tanto nacionais quanto globais, que vieram da sociedade. De onde surgiu a proposta de tratar a questão do desmatamento na Convenção de Clima? De uma proposta chamada Redução Compensada do Desmatamento, formulada por organizações não governamentais brasileiras em parceria com cientistas. E virou a história do RED, que hoje já é outra coisa, que, aliás, não levou a nada, porque o dinheiro parou ali no desenvolvimento de consultoria no intermediário, entendeu? Tem um monte de gente discutindo redução de desmatamento sem ter um pé de pau para proteger. Então, tem uma lógica no sistema que valoriza, por um lado, a participação da sociedade, mas não dá as condições objetivas. A cooperação internacional, que é quem, fundamentalmente, sempre apoiou a organização da sociedade no Brasil, ela hoje trabalha numa lógica de projeto. Então, ninguém me banca para vir aqui desenvolver propostas, não. Me banca para eu desenvolver um projeto lá, local. Se aquele projeto gerar uma alternativa e tal, isso vai gerar. Então, a lógica das organizações ambientalistas tem sido essa. Desenvolvimento de ações locais, que pautam a discussão de políticas públicas a nível regional ou nacional, e que, portanto, ao pautar a discussão das políticas públicas, também traz para os governos propostas que eles podem levar no âmbito global. Mas nós estamos dentro do mesmo sistema. Nem sempre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente propõe tem interesse de ninguém de ouvir. Se você for procurar pesquisar, por exemplo, vamos falar de um caso concreto brasileiro que todo mundo conhece muito, Belo Monte, não é por falta de proposta. Código Florestal, não foi por falta de proposta que a proposta ficou ruim, e não foi mesmo. Aliás, pode fazer uma pesquisa nos últimos 15 anos. Não faltou formulação e propostas alternativas. Então, também faz parte da lógica do sistema que não quer entrar no detalhe para achar as suas próprias soluções e ignorar o que tem de proposta na mesa. O que a Adriana falou, que eu acho que é muito importante, tinha esquecido de comentar, é o problema dramático da falta de meios que a sociedade civil tem para poder se comportar como tal. Ou seja, a gente tem uma situação em que você transforma ONGs em emprestadores de serviços ou em organizações cooptadas, ou em mutreta. Cooptada ainda teria um sentido mínimo, quer dizer, de não ser pura mutreta. Então, assim, isso é lastimável. Tem uma discussão que o FBOM está fazendo e outros atores também do setor privado fazendo sobre a mudança do marco regulatório do terceiro setor. Ou seja, tem um mecanismo legal, transparente, claro, democrático, que permita você financiar a sociedade civil sem depender de apadriamento político ou de prestação de serviço. Porque isso que ela falou é totalmente verdade. Quer dizer, ninguém paga para você estar em um conselho e muito menos para você conversar com as suas bases. Isso é um absurdo. Quer dizer, como é que você vai querer que alguém represente alguma coisa nessas bases? Então, ir retomando o foco para o Rio+, tem um dos itens que está na pauta e que aparece, mas está longe de aparecer como deveria, que é a questão de novas fontes de financiamento. Pegando aquilo que o Beto falou, o 0,7% de compromisso voluntário para ajuda internacional, para o desenvolvimento sustentável, é uma balela, uma coisa que não existe, nunca existiu, e que dificilmente vai existir se depender só desse tipo de base voluntária. Não tem dúvida quanto a isso. A ideia de se ter uma fonte de receita global, e aí tem duas grandes candidatas. Um é uma taxa sobre transações do mercado financeiro global que gera uma fonte de receita global, tal da taxa Tobin ou FTT, Financial Transaction Tax, é uma coisa que tem muita gente puxando para que isso exista, e uma outra ideia que aparece é a ideia de você ter um pedágio sobre vias de circulação globais, ou seja, mares e ares internacionais, como numa estrada você paga pedágio, você tiver que pagar um pedágio para usar esses espaços que são globais, gerando receitas globais. Por que ter uma receita global faz toda a diferença? Porque, como a gente vai lembrar da época da escola, os cidadãos começaram a ser cidadãos quando começaram a controlar o uso dos recursos, dos tributos que eram arrecadados pelo rei, pelo príncipe, por quem quer que fosse. A cidadania nasce da capacidade de controlar os recursos que foram arrecadados daquele que se coloca como cidadão. Então, você ter uma fonte de receita global, ela implica e dá um fôlego e um objetivo muito diferente para construir uma cidadania global, coisa que não existe hoje. Então, isso tem um potencial enorme revolucionário, eu acho. Está sendo falado até por governos e distorcido, pensando que essa vai ser uma fonte para você financiar a saída da crise. A França defende isso. Mas, talvez, e a Dilma defendeu isso no G20, alguns meses atrás, associado a um piso de proteção social mundial. Uma taxa dessa para bancar o piso, o Bolsa Família Mundial. Faltou colocar a terceira perna disso aí, que é a governança democrática desse fundo, com participação da sociedade, para alocar esse dinheiro de uma maneira que realmente fomente uma cidadania global. Para mim, se tivesse uma coisa para querer dar Rio+, 20, era isso. Se saísse isso da Rio+, 20, para mim, eu estava feliz. Não saia de mais nada, porque o resto é consequência. Agora, esse é o que não está na agenda ainda. Mas tem muita gente dizendo que tem que entrar, inclusive as centrais sindicais internacionais, que têm força. A OIT está nessa, tem força nisso. Então, só para não deixar de esquecer esse ponto aqui. Nessa coisa do papel da sociedade civil, do processo semioficial, ao falar desses quatro dias do meio, e isso a gente pode colocar, eu perguntei se podia fazer, o André Lago, o embaixador, falou, para quem quisesse ouvir, que o objetivo desses diálogos com a sociedade civil nos dias do meio, nesses quatro dias, é mostrar o tamanho do gap, o tamanho da distância, a distância que existe entre as expectativas realistas da sociedade civil global expressas nesses diálogos e aquilo que 200 países serão capazes de acordar em consenso. Essa frase, ela é dúbia, porque, obviamente, ela... De repente pode ser a mesma coisa, mas, obviamente, ela dá a entender o contrário, que vai ter um gap gigantesco e coloca um desafio para os países. E, como o governo brasileiro, eles dizem, nós queremos que esses eventos desses quatro dias realmente sejam um espaço de expressão dessas expectativas realistas, e a palavra realistas, ela é importante, da sociedade civil. Então, assim, olha, eu não acho ruim. Se é isso, então, vamos lá, abre a porta e dá o jeito de entrar que a gente entra. Então, vamos lá.